Londrina, a filha de Londres. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Se você mora em Londrina ou no norte do Paraná, com certeza já leu ou ouviu alguém falando, se referindo à cidade como a pequena Londres. Isso está nos anúncios publicitários, nos textos jornalísticos, nas falas de candidatos a cargos públicos. Todos recorrem à pequena Londres como sinônimo para o nome do nosso município. É certo que o nome de Londrina realmente é uma homenagem a Londres ou aos colonizadores que fundaram a nossa cidade. Eles eram britânicos, donos da empresa Paraná Plantations Company, que tinha a Companhia de Terras Norte do Paraná como subsidiária. No entanto, Londrina não significa pequena Londres. Acredite, o significado correto é filha de Londres. Veja bem, até meados de 1932, o patrimônio que havia sido fundado ou iniciado em agosto de 1929 não tinha um nome definitivo. O George Craig Smith, que chefiou a caravana, ele sempre contava que tinha aqui em torno de 150 moradias no núcleo central em 1932 e que todo mundo ainda chamava de patrimônio três botas. Mas no segundo semestre de 1932, um diretor da Paraná Plantations, o general Arthur Esquity, visitou o empreendimento da subsidiária no Brasil. Quando ele estava fazendo o caminho de volta para São Paulo, acompanhado de Arthur Thomas e João Sampaio, ambos da diretoria da Companhia de Terras, pararam em Ourinhos para jantar. A mesa à discussão. Afinal, qual vai ser o nome do primeiro núcleo urbano do projeto colonizador? João Sampaio era o presidente da Companhia de Terras naquele momento. E em 12 de junho de 67 anos mais tarde, quando recebeu o título de cidadão honorário de Londrina, João Sampaio contou na Câmara, no seu discurso, como que aconteceu a coisa. Vamos lá, abrindo aspas. Então, veja bem, o nome é uma ideia de João Sampaio, que significa a filha de Londres e não pequena. Londres. Mas se você também prefere referir-se a Londrina carinhosamente como pequena Londres, sem problema nenhum. O importante é conhecer a história e aqui você tem essa oportunidade. Até o próximo programa. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.